Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo do canal do Gori. Hoje voltamos às nossas raízes, nós coisou com as raízes, nós voltamos no lugar onde gravamos o primeiro vídeo desse canal. Se você ver o primeiro vídeo desse canal, você vai prestar atenção que é no mesmo lugar. É um lugar desconhecido e incerto do nosso planeta, mas enfim, tudo bem. Estamos aqui hoje para falar de uma coisa interessante. Eu acredito que vocês vão gostar. Todo mundo já sabe, mas nunca é bom, sempre, nunca, nunca, nunca não, sempre. Sempre é bom relembrar o porquê do tema deste mês que está começando. Nós estamos apenas no dia, deixa eu ver aqui que dia que é hoje, dia 7 de outubro. Temos ainda vários dias para poder reforçar esta campanha. Não é coisinha, ou coisinha está de costa, a mamãe da Maria Helena está com saudade, dá tchau para ela. Tchau, mãe da Maria Helena, cor de rosa, FC Hugo, Thiago. Então, você sabe o que é o Outubro Rosa? Outubro Rosa é uma campanha anual, todo ano, realizada no mundo inteiro, no mês de outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico do câncer de mama. A mobilização visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, principalmente da mulher, além de lutar pelos direitos, pelo atendimento médico, com suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade para as mulheres, porque tratamento de qualidade em questão de saúde no Brasil é meio raro, mas tudo bem. Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar as mulheres a realizarem seus, como podemos dizer, seus exames e muitas até disponibilizam iniciativas, com coisas fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais a doença é assintomática. Eu não sei o que significa isso, eu não estudei antes, eu só estou tentando coisar com o texto aqui, mas eu não sei o que é assintomática, mas vamos supor, eu acho que ele quer dizer isso, que se você estiver no começo, você descobrir, acho que tem como salvar o negócio. Agora, se tiver andado já, aí fica um pouco mais complicado. Mas, o câncer de mama é um tumor maligno, que ataca o tecido mamário, e é um dos tipos mais comuns, então, pensa que se... Ah, não, é comum, tá, acontecer. Claro que vai acontecer, você vai se coisar, a minha vai apertar para ver, mas pode ser que aconteça, pode ser que não tenha, mas pode ser que tenha, então, o fato que der dizer que o negócio é comum, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Ele se desenvolve quando ocorre uma alteração de apenas alguns trechos da molécula do DNA, causando a multiplicação das células anormais que geram o cisto, que acaba gerando o negócio aí, o câncer de mama, certo? E por que que tem importância a tal da mamografia? Segundo o Instituto de Oncoguia, de não, o Instituto Oncoguia, diagnosticar o câncer precocemente aumenta significativamente, ajudou? Significativamente as chances de cura. Em 95% dos casos identificados em, identificados em estado inicial, tem possibilidade de cura. Por isso que eu acho que o negócio do assintomático lá, que nós falamos lá atrás, deve estar desse jeito aí. Por isso, a mamografia é imprescindível, sendo o principal método de rastreamento da doença. Então, você, tudo bem, dá os toques, tudo, os negócios, mas se você não fizer a mamografia, aí não dá para... Você vai ter o toque, vai ter a bolinha, mas a vez não é o que você está pensando, entendeu? Então, tem que fazer a mamografia. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a SBM, das 11 milhões e 500 mil mamografias que deveriam ter sido realizadas no ano passado, de 2018, apenas 2 milhões e 700 mil foram feitas. A diminuição acentuada do exame é um fator de risco, mas a mulher que é um alerta para a importância da campanha. Eu não sei por que as mulheres não fazem o negócio. E eu não sei, eu acho que é de graça. Pelo menos aqui na minha cidade, de vez em quando, passam os caminhões fazendo a mamografia de graça, certo? Então, gente, vamos fazer o negócio, vamos tentar achar antes, para depois não ter que passar por aí os problemas que passam as pessoas que pegam esse negócio aí já com um grau mais avançado, né? O movimento teve início desse negócio do outubro rosa, cor de rosa, por causa das mulheres, né? Mais cor é o de menos, mas nesse caso aí está tudo bem. Ele começou em 1990 com o nome de Corrida pela Cura, que aconteceu em Nova York para arrecadar fundos para a pesquisa realizada pela instituição Susan D. Common Breast Cancer Foundation, tá? O evento ocorria sem que houvesse instituição pública ou privada envolvida, ninguém queria coisar. À medida que cresceu, chamou a atenção também, você vai pôr sua marca, vai ficar aparecendo, o outubro foi instituído como mês de conscientização nacional nos Estados Unidos, até se espalhar para o resto do mundo. A primeira ação no Brasil aconteceu em 2002, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, com a iluminação cor-de-rosa do obelisco mausoléu ao soldado constitucionalista. Eu não entendi. Vou ler de novo. A primeira ação no Brasil aconteceu em 2002, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, com a iluminação... Ah, cor-de-rosa do obelisco mausoléu ao soldado constitucionalista. Agora, constitucionalista. Agora eu entendi. A partir de 2008, iniciativas como essa tornaram-se cada vez mais frequentes. Diversas entidades relacionadas ao câncer passaram a iluminar prédios, monumentos, transmitindo a mensagem, a prevenção é necessária. Ok? Então, essas informações nós pegamos no site roche.com.br, falando sobre o câncer de mama. E você, que é mulher, que se previne, que vai e aperta os negocinhos para ver os peitos, para ver se está coisado com bolinha, tomara que não esteja, mas, pelo amor de Deus, aperta e faz a mamografia, faz os negócios e vai onde tem que ir e deixa os seus exames tudo em dia. Tá bom? E depois você volta aqui, você se inscreve no canal, você deixa o like, você deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo. Se você quer saber essas informações, você acessa roche.com.br ou você compartilha esse vídeo com as pessoas. Ok? Para todo mundo ficar coisando com o tubo rosa para não ter problema. Beleza? Um beijo para vocês. Depois nós vamos fazer um vídeo do carrinho na quarta-feira. A gente vai fazer o vídeo de manhã. Então, até lá, corram no meu último vídeo de gameplay de Need for Speed. Comentem, deixe seu comentário para você ganhar o like no próximo vídeo. Beleza, galera? Nós estamos... Não pode falar, galera, no vídeo do Gory, mas ok, estamos indo embora. Um beijo para as mulheres, um abraço para os homens. Fala tchau, coisinha. Acho que o coisinha nem apareceu, né? Mas tudo bem, fica aqui então. Um pouquinho só para você aparecer no vídeo. Fui!